Igor Peixe inquire, qual a sua opinião sobre as restrições da publicidade infantil, seu impacto sobre os programas infantis de TV e sua possível proibição total? Igor, a minha opinião a esse respeito é de qualquer pessoa com o mínimo de lógica na cabeça. Isso é absurdo. Estamos vivendo tempos completamente malucos onde tudo é perigoso. Tudo influencia, tudo vai dar problemas psicológicos, tudo vai criar sérias crises. Então a televisão, o comercial, o cinema, tudo. Ah, pelo amor de Deus, não se pode falar nada, não se pode brincar com nada e não se pode anunciar nada. Agora essa história de que não pode botar anúncio na televisão de coisas que vão gerar desejo na criança, porque se a criança pode comprar, gera um consumo exagerado. Se não pode comprar, vai gerar traumas, sérios problemas. Gente, todos nós crescemos assistindo comercial de tudo isso. Todos nós, incluindo os senhores aí que estão bolando essas novas regras, os senhores psicólogos, os senhores políticos, os senhores que estão bolando essa proteção para a infância. Eles cresceram vendo comercial, se isso bagunçou a cabeça deles, então é melhor retirá-los do pedaço e que eles não deem palpite. Se eles estão atestando que isso bagunça a cabeça. E se eles cresceram vendo comerciais de refrigerante, de McDonald's, de brinquedo, de roupa, de sapato bonitinho, o tênizinho da moda, eles cresceram vendo tudo isso. Se isso fez alguma coisa na cabeça deles, então eles estão errados. Porque, né? A cabeça deles não está boa. Agora, se isso não fez nada na cabeça deles, então eles estão errados. Isso não faz nada na cabeça. Então, de qualquer maneira, não consigo ver sentido nisso. E a única consequência séria de verdade é termos cada vez menos programas infantis na televisão. Essa é que é a verdade. Porque, por enquanto, ainda a televisão vive de patrocínio. A televisão não tem outra fonte de renda para pagar artistas, técnicos, todos aqueles funcionários, as coisas terceirizadas que ela usa. A única fonte de renda disso é patrocínio. Patrocínio. Ora, um anunciante de produto infantil, ele quer patrocinar um programa infantil, mas ele não pode anunciar no horário infantil, porque isso vai prejudicar a cabeça da criança. Então, ele não anuncia ali. Quem vai anunciar num programa infantil a Brahma, um anunciante de produto adulto, não está interessado em anunciar no horário onde vai passar o Ben 10. Certo? Ele quer anunciar o bonequinho do Ben 10, mas isso não vai poder. Ah, não pode gerar esse desejo de consumo na criança. Ah, faz favor. Faz favor. Vai gerar desemprego. É isso que vai gerar. Vai gerar programas infantis desaparecendo, apresentadores de programas infantis, próxima geração de apresentadores de programas infantis, fora técnicos, produtores, redatores, um mundo de gente que vai ficar parada, desempregada, porque não pode anunciar o McDonald's. Ah, faz favor. Essa história aí, eu acho meio... Antigamente a gente chamava de nhenhenhé, hoje vocês chamam de mimimi, mas é a mesma porcaria, tá? É frescura.